A escolha dos integrantes da CPI do pedágio causou uma confusão hoje na Assembleia Legislativa e os nomes só vão ser anunciados amanhã. A confusão aconteceu na sala da presidência da Assembleia, logo depois do anúncio dos nomes do presidente e do relator da comissão. Pelo menos 20 manifestantes e alguns deputados não concordaram com a escolha, porque ela teria sido feita em uma reunião secreta. Outro pedido foi para que os integrantes da CPI sejam os mesmos deputados que assinaram o requerimento. Meia hora depois, os deputados tentaram explicar o que aconteceu. Eu achei que estava no entendimento de todos, mas pelo que eu percebi, pela alteração que houve ali, não há o entendimento de todos. Eu acho que o melhor é o procedimento de uma eleição secreta. Essa CPI só tem sentido pela importância dela, pela história, se for totalmente transparente. Todas as reuniões foram previamente divulgadas à imprensa e ao povo do Paraná. Mesmo com o tumulto, a CPI foi instalada, mas os membros vão ser escolhidos só nesta quarta-feira. Estamos declarando instalada a CPI com a composição de nove membros e amanhã às 14 horas terá reunião para a decisão de quem será o presidente, de quem será o relator e quais serão as participações de cada um na comissão parlamentar de inquérito. Chama a omissão! Chama a omissão! Chama a omissão! Chama a omissão! O problema começou em 96, quando foi assinado, e os contratos realmente dão preços exagerados para o pedágio no Paraná. O governo do estado não queria essa CPI, porque diz que está negociando, está resolvendo dessa forma. Mas, já que saiu, pelo menos ajuda a esclarecer, para a gente saber exatamente as responsabilidades, porque é que nós pagamos tanto pelo pedágio no Paraná.